O que você acha? Deve me casar? Ah, só uma tocaia, Cris. Vai acabar em alguns dias. Maria. Estou falando da Maria. Se quer saber, acho que devia ter casado com ela uns seis anos. Eu era muito jovem. E agora? Ah, agora. Estou muito velho. Talvez seja muito tarde. Acha que a razão dela ter te largado pode ter sido por causa de um outro cara? Ah, se fosse outro cara, eu saberia. Talvez. Talvez nada. Eu saberia, tá? Se ela estivesse saindo com outro cara, eu saberia. Ah, tem razão. Uma garota bonita e boa como ela de trocar por um cara mais novo, fora de cogitação. Olha pra mim. Eu estou casado há oito anos, tenho dois lindos filhos, sou feliz, ainda amo e não tenho um filho de cabelo grisalho. Agora olha pra você. Eu ofendi você, é? Você ama? Sim, eu a amo. Então se case, comprometa-se. Não vai achar a mulher melhor do que a Maria. Agora o seu tempo acabou. Quanto deu? Bom, você sabe, essas coisas não são baratas. Duas, três pratos? Durex. Toma. Valeu. É. Com licença. Não queria interromper. Sei que acha que essa missão não dará certo. Talvez porque eu seja mulher ou por não ser policial, realmente não importa. O fato é que não me sinto tão má quanto você acha que eu sou e espero que você não seja tão mal quando penso que você é. Olha, eu faço o que tem que fazer e tudo bem. Ok? Tudo bem. Não vai ficar mais complicado do que está. Por mim tudo bem. Já preparei sua história. Caso entremos em contato com nossos vizinhos, precisamos de uma história sólida. Tentei deixar bem simples. Chris, que letra é essa? É, O. 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 Tem mais uma coisa. Eu acho que o Bill deve tirar o bigode. O que foi que disse? Seu bigode, você ficaria muito mais jovem. Você tem que ser o filho do Chris. Esquece. Acho que seria bem mais convincente. Eu acho que você não entende o relacionamento entre o homem e o seu pelo facial. Ah, por favor. Não estou pedindo para cortar o seu pinto. Talvez da próxima vez. Não seja ridículo. Eu tenho esse bigode e cultivo há treze anos. Há quanto tempo tem o seu? Relacionamento do homem com seu pelo facial. É por aqui. Vamos. Como é que você se sente? Foi sacanagem sua. Ficou do lado dela. É o seu segundo casamento e o meu primeiro, Chris. O que houve com a minha primeira mulher? Ela morreu. Ah, que legal. Acha isso bobagem, não é? Faça alguma ideia do que está havendo aqui. Sabe o que é uma tocaia? Você senta, você ouve, você observa. Só isso. Você não participa. Você não vai lá pegar emprestado uma xícara de açúcar e você não faz biscoitinhos. Acho que está explicado. Bill, você está mesmo uma graça. É, parece bunda de neném.